Porque hoje, como você disse, é o dia nacional, né, dedicado aí a essa corporação, a esses guerreiros que cuidam muito bem de nós. Quem é que, quando era criança, não tinha aquele sonho de ser um bombeiro, hein? Então, essa data foi estipulada, se eu ver, porque em 1856, Dom Pedro II, né, regulamentou aí o serviço de combate ao incêndio. Quase 10 anos depois, Getúlio Vargas estipulou, então, o dia 2 de julho como o Dia Nacional dos Bombeiros. E nós estamos aqui no quartel do Comando Geral dos Bombeiros, aqui do estado de Goiás, onde o pessoal está posicionado, já está aqui, todo mundo se preparando para uma solenidade, que inclusive vai contar com a presença do governador do estado, né, o Ronaldo Caiado, e também do secretário de Segurança Pública, o Rony de Miranda. Daqui a pouquinho, muitas coisas vão acontecer neste espaço, que está sendo todo preparado para poder homenagear essas pessoas aí, que merecem toda a gratidão do mundo. E ao meu lado está aqui a tenente Vanessa Furquim, que vai contar para a gente mais detalhes do que vai acontecer aqui. Boa noite, tenente. Muita expectativa para o dia de hoje, né? Exatamente. Boa noite. Boa noite, Silvier. Boa noite a todos que assistem ao Cidade Alerta. De fato, é uma noite extremamente esperada pelo Corpo de Bombeiros Militar do estado de Goiás, onde é uma noite onde nós vamos homenagear pessoas que prestaram serviços relevantes à nossa corporação, que têm contribuído com todo o nosso trabalho, oferecido um suporte e apoio a todas as nossas ações aqui no estado de Goiás. Além de homenagens que vão acontecer para alguns oficiais, tem também novidades, né, investimentos que serão feitos na corporação. Exatamente. Nós estamos contabilizando aí um investimento em torno de 4 milhões e 500 em viaturas, em materiais operacionais, tudo isso para atender melhor a população goiana. Eu vou pedir o meu cinegrafista, o Cleito, para mostrar ali o telão, onde está sendo ali reproduzido um vídeo, né, que vai ser mostrado, inclusive, durante a solenidade, mostrando algumas ações da corporação. Em 62 anos, vamos reviver aí alguns momentos marcantes, onde os bombeiros foram fundamentais. Exatamente. O que a gente pode observar é que o Corpo de Bombeiros vem oferecendo para a sociedade goiana um trabalho muito pautado em competência, em conhecimento técnico. E a gente pode, então, trazer várias situações. Relembrar, em 1987, nós tivemos o acidente com o Césio 187. Inclusive, foi o maior acidente radioativo do Brasil e do mundo ocorrido fora das usinas nucleares. E nós temos, até hoje, bombeiros que sofrem, até mesmo, sequelas em consequência da atuação durante a ocorrência do Césio 187. E aquele incêndio também, né, no Palácio Pedro Ludovico. Exatamente. No ano de 2000, nós tivemos esse incêndio. A nossa corporação atuou incessantemente nessa ocasião, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. E, de fato, foi uma experiência muito marcante para nós. Tenente, agora, os bombeiros de Goiás também são referência para todo o país, né? Exatamente. Nós temos oferecido na nossa corporação diversos treinamentos. Inclusive, pessoas de fora, dos corpos de bombeiros de outros estados, têm vindo para a nossa corporação aprender conosco. Sem contar, também, que a gente tem saído, tem ultrapassado os nossos limites territoriais. Nós atuamos em Brumadinho, lá em Minas Gerais. Os nossos bombeiros estiveram presentes lá naquela tragédia que, com certeza, ninguém vai esquecer, né? Desde criança, o sonho era ser bombeira? Na verdade, não desde criança, mas assim que eu consegui entender e perceber o quanto essa carreira era bonita, o quanto era importante para mim servir a sociedade, de fato, isso ganhou uma força dentro de mim. E eu falo que a chama começou a arder dentro do meu coração. São 2.600 bombeiros hoje no estado de Goiás, 42 quartéis espalhados em cidades do interior. O que representa tudo isso para vocês? Para nós, na verdade, isso é um momento único para nós, onde nós podemos trabalhar os nossos valores, trabalhar aquilo que nós temos de melhor para oferecer para a sociedade. E para nós, sem sombra de dúvidas, é uma oportunidade de compartilhar com a sociedade aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa dedicação e, claro, o nosso dever e o nosso papel de vidas alheias e riqueza salvar. Olha, eu tenho certeza que o pessoal de casa entendeu, mas aqui foi um barulhão. A gente quase não escutou o que a senhora está falando, porque o pessoal está naquela fase, Silvia, de testar o som para que tudo saia de acordo com o que foi programado. Mas ouvimos, sim. Porque eles seguem uma regra muito rígida, inclusive. Eu queria... não sei se dá para mostrar aqui no chão, Cleiton, a marcação que está sendo feita aqui das pessoas que serão homenageadas. E o pessoal estava aqui agora há pouco. É milimétrico, né? O espaçamento de um para o outro, porque é uma cerimônia muito bonita, muito organizada. Exatamente. Nós estamos tomando todos os cuidados e precauções possíveis para que tudo aconteça da melhor maneira possível, considerando a situação atual que nós estamos vivendo. Então, nós estamos tendo todo um cuidado em relação ao distanciamento social aqui. E a gente, infelizmente, não será uma solenidade como nós gostaríamos, por conta da situação atual. Mas eu ressalto aqui também que a população goiana, todo mundo, poderá acompanhar a nossa solenidade de hoje à noite, que começa logo mais às 20 horas e que será transmitida ao vivo através do nosso Instagram, no CBMGO, Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Senente Vanessa, muito obrigado pelas informações aqui. E em nome da Silvia e também de toda a equipe do Cidade Alerta, da Record TV Goiás, que a gente é um parceiro muito grande com vocês. Vocês têm uma importância muito grande para a gente também. A gente parabeniza por essa corporação, 62 anos aqui no Estado de Goiás, mas a regulamentação já se estendeu, 1856. Então, quando o Dom Pedro estipulou o serviço de combate a incêndios, que era muito precário naquela época, e hoje a gente conta com maquinários enormes, coisas espetaculares para salvar vidas. Silvia. Silvia. Silvia.